Pois é, meus amigos, hoje quarta-feira, dia 1º de maio, dia do trabalhador, o dia em que as pessoas deveriam estar comemorando a eleição do pai dos pobres, né? O pleno emprego, que ninguém mais ia passar fome e as pessoas iam voltar a comer picanha e tomar cervejinha no final de semana, né? Longe disso, tá tudo aumentando de preço e o desemprego só tá subindo, né? E a única conquista do pai dos pobres, do governo, do partido dos trabalhadores, é justamente essa sanha, essa verdadeira cruzada contra o trabalhador, né? O fim da desoneração aí das empresas vai custar um desemprego em massa para o Brasil. Escrevam o que eu estou falando, tá? Porque essa não é a minha visão, não é a minha opinião, não é a minha análise. São os especialistas na área que estão dizendo. Mas não precisa nem ser especialista para concluir isso, né? Se você desonera a folha, ou seja, se você tira o incentivo fiscal das empresas, elas não vão poder contratar mais, não vão poder manter tantos funcionários assim, vão mandar as pessoas embora, vão deixar de contratar e a economia vai simplesmente travar, porque o consumo vai abaixar, as pessoas vão ficar mais dependentes do governo. Bom, um sádico diria que essa é a real intenção do governo do PT, justamente fazer com que mais pessoas dependam de medidas assistenciais do governo para que então elas fiquem dependentes dele, né? O próprio Lula já deixou claro, disse em alto e bom som com essas palavras, as pessoas quando passam a ganhar 5 mil reais, elas param de votar no PT. Ora, não precisa ter dois neurônios para saber o que o Lula quis dizer. Ora, se ele disse isso, né? Se ele deixou claro que são os pobres que elegem o PT, que mantêm o PT no governo, qual será a intenção do PT em acabar com a pobreza? Zero, né? Mas como eu disse, não sou eu que estou falando isso, olha só. Fim da desoneração deixará rastro de desemprego e inflação maior, dizem economistas. Como eu disse, não precisa ser um gênio para chegar a essa conclusão, mas é o que os especialistas na área estão falando, tá? E continua. Urgente, desemprego sobe pelo terceiro mês seguido, tá? Isso são dados oficiais, não é vozes da minha cabeça como a velha mídia militante vomita números por aí, né? A taxa de desemprego no Brasil subiu pelo terceiro mês seguido e chegou a 7,9% no trimestre encerrado em março. Os dados são da PNAD, Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada nesta terça-feira, dia 30, pelo IBGE, né? IBGE, que inclusive está sob comando de um indicado do Lula. O rendimento médio cresceu 1,5% no primeiro trimestre e 4% no ano, alcançando 3.123, né? O que é normal. Afinal de contas, sobe a inflação. O rendimento médio, obviamente, também sobe, né? Tem aí a questão do salário mínimo também, que é aumentado, né? Enfim, é normal isso aí acontecer. Mas o que chama atenção é o desemprego subindo. Ora, o Lula não falou que ia acabar com a fome no Brasil, com a pobreza, com o desemprego? Só está aumentando? Quer ver outro dado interessante referente a março? Olha só. Contas do governo federal registram um déficit de 1,5 bilhão em março. 1,5 bilhão de reais só em março. Só em março. A coisa aí já está num rombo multibilionário. Cara, o governo Bolsonaro, mesmo com pandemia, mesmo com uma guerra entre Rússia e Ucrânia, mesmo encabeçando obras aí, dezenas, milhares de obras Brasil afora, entregou o governo, no final de seu mandato, com superávit, ou seja, com 54 bilhões em caixa. Não estamos nem na metade desse desgoverno Lula e o rombo já passa dos 100 bilhões de reais. Não entra na minha cabeça como é que alguém ainda pode apoiar isso aqui. Como é que alguém não está desesperado com essa situação, com esse desgoverno aí? As pessoas não veem realmente qual é a intenção do PT, que é acabar com a economia? Que é deixar o povo na miséria? Eles não querem liberdade, eles não querem independência financeira das pessoas, eles querem justamente o que todo governo comunista, socialista, de esquerda e ditatorial no mundo quer. Manter as pessoas em rédea curta. Manter as pessoas ali sob julgo, sob controle do Estado. É isso que o governo quer fazer. É por isso que o Lula já disse que os MEIs, os microempreendedores individuais, não são trabalhadores. É por isso que eles impedem, eles burocratizam cada vez mais o empreendedorismo nesse país. Tudo é dificultado nesse país. Porque eles não querem que as pessoas empreendam, não querem que as pessoas trabalhem. Por exemplo, o jovem que está aí entregando marmita no iFood, por exemplo, que ganha muito mais do que um auxiliar de serviços gerais, que o Lula falou também que nenhuma mulher quer namorar um cara que é auxiliar. É uma mulher que é alguém ali que tem profissão. Mais uma besteira que esse cidadão falou. Mas o cara que está entregando marmita, que ganha muito mais do que na CLT, que um ajudante geral ou um auxiliar, o governo não quer que isso aconteça. O governo não quer que o jovem possa estabelecer o seu horário, definir a sua vida, controlar a sua vida. Não, o governo quer controlar a vida desse jovem. Para que as opções deles sejam limitadas. Para que tudo que ele tenha seja dado, fornecido ou facilitado pelo Estado. Porque assim o Estado vai ter maior controle da vida, sobre a vida daquele cidadão. Sabe? É muito fácil, é muito fácil você fazer isso. É muito fácil compreender o que está acontecendo no país. Então, aquelas pessoas que ainda não entenderam, uma, elas precisam da nossa ajuda para que elas entendam, por isso que a gente sempre pede aqui para compartilhar os vídeos, para vocês compartilharem essas informações. Ou duas, são mau caráter mesmo. Porque todos nós, lá atrás, quando só existia a velha mídia, Globo e afins, tudo bem. A gente ficava ali dependente das informações que eram veiculadas. Havia um monopólio da informação. E a gente não conseguia enxergar as coisas com clareza. Estávamos muito ocupados aí, ou trabalhando, ou assistindo novela, ou assistindo futebol. É o pão em circo, né? Agora, de uns anos para cá, as coisas mudaram. As redes sociais ajudaram as pessoas a se libertar. Hoje, as pessoas se interessam mais por política do que por futebol. Mais por política do que por, sei lá, novela, BBB, etc. E é isso que incomoda o sistema, afinal, né? Eles não querem as pessoas interessadas, criticando, se informando, vendo quais são os reais problemas do Brasil, né? Pessoas pensantes e críticas são muito ruins para governos que flertam com ditaduras, né? O amigo do Maduro, coisa que a gente não podia falar na campanha, né? Inclusive, eu tive um vídeo censurado por isso, por associar o Lula a Maduro, dizer que os dois eram amigos, né? O amigo do Maduro flerta com ditaduras pelo mundo todo. Hoje, a gente está vendo que isso é verdade. O Lula recebeu o Maduro com um tapete aqui vermelho, né? Com honras militares aí, de chefe de Estado e tudo mais. Mas na campanha, nós fomos impedidos de dizer que os dois eram amigos, que os dois tinham uma relação, que um se inspirava no outro, que o Lula se inspirava no Maduro. Hoje está aí, para quem quiser ver, uma série de arbitrariedades acontecendo. E agora, o desgoverno, que se apresenta como partido dos trabalhadores, representante dos trabalhadores, o pai dos pobres, e claro, ele é o pai dos pobres, afinal de contas, pai é quem cria, e quem é que cria mais pobres nesse país, se não o Lula, né? Então, realmente, ele é o pai dos pobres, está aí, lutando para criar ainda mais pobres. Afinal de contas, se acaba com a desoneração da Folha, vai haver um desemprego em massa. E eu não entendo como é que isso não desespera as pessoas. Eu não entendo como é que as pessoas não estão preocupadas com o que está por vir. Com isso que o governo está fazendo. Com a real intenção do governo. Quer dizer, como é que o partido é partido dos trabalhadores, ele está lutando para acabar com trabalhos, para fazer com que tenha menos empregos. Sabe, o cidadão que já está desempregado, como é que vai ficar a situação dele? Vai ficar ainda mais difícil, né? Eu falei isso na pandemia, fui um dos poucos que falou isso, né? Imagina a situação daqueles que já estavam desempregados e que agora, com lockdown, com fecha tudo, não tem nem um vislumbre de conseguir um emprego. Porque está tudo fechado, né? Não imagine a situação dessas pessoas, né? Mas, para esses que aí estão no governo agora, o importante era fechar tudo, né? A economia a gente via depois. Pois bem, mesmo com tudo isso, nós saímos do azul, graças a Deus. Mais de 50 bi de superávit. Agora, o rombo já passou dos 100 bilhões e nós não estamos aí com nem dois anos de governo Lula. Faz o L, né? Acho que foi essa a grande conquista do trabalhador para comemorar nesse 1º de maio. Faz o L aí. É o que resta para vocês, né? E, infelizmente, para nós também que temos que lidar com as consequências dessa péssima escolha de muitos por aí, tá? Entendam que a gente não pode falar livremente aqui, não podemos falar de eleição e tudo mais, né? Vocês já sabem melhor do que eu. Bom, é isso. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.